Galera, provavelmente você já assistiu algum filme da Disney. Isso já é fato, galera. Não tem nem o que você dizer. Todo mundo já, cara. Se você falar que não, é mentira, pois a Disney praticamente é dona de tudo. A Disney agora é dona da Fox, pra você perceber. Então não tem nem o que você falar. Você já assistiu algum filme da Disney? Mas nesse vídeo aqui, galera, vamos falar sobre os filmes de animação da Disney. Ou melhor, eu e você vamos fazer um quiz aqui sobre as animações da Disney. E o nome desse quiz se chama... De qual desenho da Disney é esta música? O quiz vai mostrar pra gente alguma frase, alguma frase da música. E a gente vai ter que descobrir de onde é essa música. Fala aí, você gostou? Você gostou? Eu sei que você gostou dessa ideia. E nós dois vamos tentar descobrir quais são. Então é meio que a gente vai fazer em dupla. Então, galera, vamos parar de enrolação e bora logo resolver esse quiz da Disney. Eu acho que eu vou acertar um monte. Eu acho, eu acho. Então, galera, vamos parar de enrolação e bora fazer esse quiz. O que foi? Ninguém te convidou pro baile? E agora você se veste de morcego e se esconde no porão dos seus pais? O que isso faz? Nenhum botão? Imagino que funcione se se concentrar. Não vai fazer isso de novo. A menos que o que? Beleza, galera, vamos resolver esse quiz aqui agora. E eu acho que eu vou acertar um monte pra vocês terem noção. Céu bichão mesmo, hein, doido. Eu acho que eu vou acertar tudinho. E aí, você acha que você vai acertar quanto? Beleza, galera, vamos começar aqui com essa frase aqui que só de eu ler agora eu já sei de quem é. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Óbvio que essa frase é de rei leão, né, óbvio. E a gente tá fazendo um quiz aqui das músicas e não das frases do filme. Beleza, a próxima é... A mulher pra mim tem que ser um colosso. A mulher pra ela é a mãe que faz o almoço. Eu acho que é Mulan. Tem aqui Mulan, A Bela e a Fera e Hércules. Eu acho que é Mulan. Beleza. Eu acho que no final ele vai somar tudinho pra ver se eu acerto sim ou não. No meu coração... A próxima aqui é... No meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar. E é óbvio que é Tarzan, cara. Isso eu não tenho nem o que falar. É Tarzan. Peraí, deixa eu ver. No meu coração, aonde você quer que eu vá, você vai sempre estar. Acho que é Tarzan. Eu acho que é Tarzan. Não, acho que eu tenho quase certeza que é Tarzan. Não, não, velho. Se não for Tarzan, é o pulo da ponte, velho. Mas no meu coração, você vai sempre estar. É hora para festejar, brilhou no céu. Tá falando se é Aladim ou a nova onda do imperador ou Hércules. Eu acho que é, cara. Eu acho que é Hércules, cara. A próxima frase aqui de música é essa aqui. Depois violão e tricô, tentando imaginar quando a minha vida vai começar. Cara, só de ler assim eu já percebi que é Enrolados. Quer ver que devem estar Enrolados aqui? Falei, tem Enrolados aí. Enrolados. Olha, eu vou te mostrar como é belo este mundo. Eu já vi essa frase em algum lugar. Eu já vi essa frase em algum lugar. Eu acho que é A Pequena Sereia. Não, eu acho que é Aladim, cara. É Aladim, eu acho. Eu acho que é naquela parte que ele tá voando com o tapete ou algo do tipo. É porque esses filmes eu não assisti muito, galera. Então não me julguem, não me julguem. A próxima frase aqui é... Já ouviu um lobo ivano para a lua azul? Será que já vi um sítio em sorrir? É capaz de ouvir a voz da montanha? Caraca, da onde é essa frase dessa música, velho? Eu acho, velho, que deve ser de Pocahontas. Que pazão, Pocahontas. Eu acho que é Rei Leão. Eu acho que é Rei Leão. Sentimento assim sempre é uma surpresa. Quando ele vem, nada o detém e é uma chance acesa. Eu acho que é Cinderela. Cinderela, acho que é Cinderela. Tá acabando. Ih, não. São 18 perguntas, cara. Necessário, somente o necessário. Por isso... Eu sei que é Mogli, Menino Lobo. Só por ter essa frase. Necessário, somente o necessário. Todo mundo já sabe que é de Mogli. Aqui, Mogli, Menino Lobo. O pé na estrada eu vou botar. Que já tá na hora de... Eu não sei porque eu fiz isso. É óbvio que é Irmão Russo, né? No mundo feliz, todos vivem sorrindo. Cantando o canto de paz que meu mundo traz. Branca de Neve e os Sete Anões é o primeiro filme da Disney. A Bela Adormecida nunca nem vi. É, eu tenho que admitir, nunca vi Bela Adormecida. Estão vendo meus segredos aqui. Cinderela foi o único que eu assisti todos. Só que eu assisti todos há muito tempo atrás. E eu não me lembro. Caraca, mano. Isso aqui tá difícil, velho. Vamos analisar a frase. No mundo feliz, todos vivem sorrindo. No meu mundo feliz, todos vivem sorrindo. Cantando o canto de paz que meu mundo traz. A Bela Adormecida, no máximo. Beleza. Sangladula, Mexiglubu. Sangadula. Peraí. Parece aquelas frases tipo o rato ou a roupa do rei. Salagudula, Mexigabula, Bidibu, Budibu. Eu sei de onde é isso. Junte isso e teremos então Bidibobidibu. Na pavô, né? Óbvio, óbvio que é Cinderela, né? Cinderela. Muito bom, muito bom. Gostei dessa. Faz tempo que eu não vejo mais ninguém. Até com os quadros da parede já falei. Firme aí, Joana. É meio solitário. Tomazinho assim. Só vendo o relógio andar. Eu não sei por que eu tô fazendo isso, cara. Eu não tenho o que fazer, velho. É óbvio que é Frozen uma aventura congelante, né? Óbvio, né? Só por ter a frase Firme aí, Joana. Todo mundo já sabe que é Frozen, né? A próxima frase é. Chove chuva que vai pingando. Pingos de chuva que brilha no ar. Chove chuva que vai cantando. Toda flaresta também vai cantar. Nunca vi Bambi. Nunca vi Pocahontas. Só vi rei leão desses aqui que ele tá falando. Eu acho que deve ser Pocahontas. Porque tem esse negócio de chove, chuva. Coisa Pocahontas é coisa de índio. Eu acho que é Pocahontas. Próxima frase aqui é. Essa é a nova casa onde vamos ficar. Se tem novidade, vamos investigar. É a dama e vagabunda. Eu tenho certeza. A dama e vagabunda. Eu sei que é a dama e vagabunda. Não tem nem o que você falar pra mim. Eu sei que é. A próxima frase daqui é. Você foi o sonho bonito que eu sonhei. Essa é uma boa cantada. Cinderela ou A Bela e a Fera ou A Bela Adormecida. Caraca, tudo é bela. Foi você o sonho bonito que eu sonhei. Eu acho que é A Bela e a Fera. Porque tem esse negócio de bonito, sabe? Sonhar com a pessoa sendo bonita, coisa e tal. Deve ser A Bela e a Fera. A próxima frase daqui é. A mais traçoeira que é uma cascavel. É a sua veia do ciclo fel. É óbvio que é 101 Dálmatas, cara. Não tem nem o que falar. Bom, eu acho que é 101 Dálmatas. Sendo que eu nunca vi esse filme. Porque deve ser lá aquela mulher que não gosta de cachorro. Que usa foro deles pra fazer roupa. Mais ou menos isso. Eu acho que é isso. Próxima frase daqui é. Eu quero saber o que sabem lá. Fazer perguntas e ouvir respostas. E morreu. Eu acho que é pequena sereia. Agora vamos calcular as respostas. Tá calculando. Quanto será que eu atingi? Vamos fechar meus olhos aqui pra saber quanto eu ganhei. 1, 2, 3 e... É o que? Quase lá. Você acertou a maioria das questões. Mas ainda tem algumas que precisa aprender. De 18, eu acertei 13, galera. Cara, isso é bom, cara. Se fosse uma prova, eu ficaria feliz. Tinha 18 perguntas, eu acertei 13. Imagina numa prova. Então eu calculo que eu fiquei meio a meio. Eu sou bom nisso. Mas e aí? Quantas você acertou? Você acertou mais ou errou mais? Comenta aí embaixo. Pois eu acertei de 18 perguntas, eu acertei 13. Então eu acho que isso é uma coisa muito boa. Pois eu poderia ter errado uma 7, né? Mas eu acertei 13 de 18. Cara, é muito bom isso. Mas eu quero saber de você. Quanto foi que você acertou? Acertou todas ou errou todas? Comenta aí embaixo pra mim, valeu? Também eu peço pra você deixar o seu like no vídeo. Sempre quando você deixa o seu like no vídeo, cara, você vai estar me ajudando demais. Isso vai divulgar também o meu canal, vai divulgar meus vídeos pra você e tudo mais. Também eu peço pra você se inscrever no canal e ativar o sininho. Se você se inscrever no canal, galera, você vai me ajudar muito e vai estar inscrito no melhor canal do mundo. Então se inscreva-se. Temos vídeos nerdíficos aqui todo santo dia. Toda quarta e sábado tem vídeo aqui no canal. Mais isso aí, galera. Muito obrigado por ver esse vídeo e tchau! Caraca, velho. Eu não acredito que eu errei tanto assim. Meu Deus, rapaz. Eu não acredito. Tô brincando. Eu fui acertar e é muito.